Você sabe quais são os 10 melhores filmes baseados em histórias em quadrinhos? Se você não sabe, agora você vai saber. É isto. Hoje nós vamos apresentar a lista dos 10 melhores filmes baseados em histórias em quadrinhos já produzidos no mundo. A lista, na verdade, tem nove nomes porque a gente não encontrou um que sobrasse aí para colocar, né? Mas é uma lista muito séria. A gente reuniu os melhores especialistas no Brasil sobre histórias em quadrinhos. Foi uma discussão que durou meses, muito científica até. Eu acho que ela ficou uma lista muito equilibrada, tem até quadrinhos de super-heróis no meio disso daqui. Tem Popeye, do Robert Altman. Eu acho que é uma lista que me parece muito definitiva a respeito do assunto. Bom, estamos aqui para apresentar a lista dos 10 melhores filmes baseados em histórias em quadrinhos que já foram produzidas em todos os tempos. Estou aqui com Guilherme Lorandia, Fernanda Dumbra. Essa lista foi uma lista muito difícil de ser feita, né? Teve uma equipe de especialistas que ficaram analisando tudo e, enfim, vocês imaginam que é uma... Como eu vou falar aqui, a história do cinema começa com isso daí. Então, é muito filme. Eu acho que saiu uma lista equilibrada. Tem até filme de super-herói no meio do negócio. Então, vamos lá à lista. Em último lugar, A Rosé. É o filme dos Irmãos Lumière, de 1895. Foi da primeira leva de filmes que os Irmãos Lumière fizeram. Foram apresentados em Paris e eram uma série de... Todos esses filmes eram uns curtas de não-ficção. Na verdade, eram a entrada da fábrica dos Lumière, um trem chegando na estação. Era esse tipo de coisa. Esse filme, em particular, é o primeiro de ficção. É o que tem uma historinha. E é uma historinha simples, assim. O jardineiro está regando o jardim, vem um moleque, pisa na mangueira. O jardineiro estranho é que a água parou de fluir. Aí ele olha para a mangueira e a água espirra na cara dele. É isso que é o negócio. E foi baseado em uma história em quadrinhos. Inclusive, tem crédito naquilo lá. E era, na verdade, uma história em quadrinhos que era quase um gênero. Tinha várias versões. Tudo quanto é desenhista fazia na França, na Alemanha. Tinha várias dessas. Daí eu consegui localizar umas dez versões da mesma história. Tem no livro Imageria, que está sendo reimpresso aí, que está sendo relançado. Enfim, esse é o último da lista. O segundo filme é Tungstenho, Leitor D'Alha. E pronto. E eu não preciso ficar explicando nada disso daqui, porque todo mundo sabe disso daqui. Joga a lista já. O terceiro da lista é o Robocop, do povo é jovem. Que é o Robocop que conta. E alguém pode falar, ah, mas não é baseado em história em quadrinhos. É porque nunca leu o Judy Dredd. O filme é, obviamente, um roubo descarado do Judy Dredd. Eles tentaram comprar, conta a lenda que eles tentaram comprar o Judy Dredd, os direitos. Mas não rolou e os produtores resolveram inventar um filme do nada. E, enfim, eu acho que está bem escolhido. Bem escolhido. O quarto filme é Uma Noite Terrível, do Melier. O Melier, Jorge Melier, um desenhista e mágico, ilusionista. E ele viu os filmes do Lumier e ficou encantado. Mais encantado que os próprios Lumier. O Lumier não estava dando muita bola para aquilo lá. Achava que aquilo ia ser uma atração de dois anos de circo e não ia dar em nada. E aí eles, o Melier adorou aquele negócio. E o Melier resolveu fazer seus próprios filmes. Montou sua produtora e no ano seguinte já lançou vários filmes. E um deles é uma versão, um quadrinho, do William Bush. De uma cena, de um dos quadrinhos do William Bush. Que é esse A Noite Terrível. Que é também um filme pioneiro de efeitos especiais. É um cara que está dormindo e começa a aparecer um besouro gigante lá no negócio. E é um filme de efeito especial que ele fica com... Alguém fica com um barbante e com um besouro pulando. Mas o Melier foi um pioneiro mesmo. Esse negócio de efeito especial, depois ele faz os cortes, tudo. É um cineasta muito importante desse negócio. Agora, American Splendor. E eu estou aqui com um especialista em Harvey Picker para falar a respeito deste filme. Pô! Pô! É emocionado e lisonjeado. Antes de começar a gravação, eu falei, ó. Tenho certeza que vai ter um filme figurando, fugurando aí essa lista. Eu sabia que era American Splendor. É muito legal porque tem três versões do Harvey Picker no filme. Tem a versão animada em quadrinho, a do Paul Giamatti e o próprio Picker que faz o filme. É uma puta adaptação de quadrinho porque ela tem quadrinho, ela mostra quadrinho, ela mostra a vida, ela adapta histórias diretamente. Eu acho que o roteiro é meio amarrado no corpo do trabalho do filme. E é muito fiel, né, também, a história em quadrinho porque tem aquela coisa de realismo, né? É, é, porque as histórias em quadrinhos dele são super cotidianas, né? Fala com a vida dele ali, né? Trabalhando como arquivista e trocando disco e não sebo, essas coisas assim, né? E parece que ele mesmo foi gestado como um personagem de quadrinhos, né? Não parece que ele foi gestado, parece que ele foi desenhado pelo pai dele e que eles eram aí no mundo já desenhados, assim. Colocaram assim, né, mano? É, mas não parece. É, perfeito mesmo. Não, ele é um carácter. É, ele é. Ele deve ser um dos primeiros carácteres, né? Ele e o Crumb, assim, né, que se desenhavam e que se colocavam nas histórias, deve ser um dos primeiros. Eu fiquei, a equipe ficou discutindo muito de colocar o próprio filme Crumb na lista, porque, ainda que seja um filme sobre o Crumb, é que os temas do Crumb aparecem todos ali, o Crumb é muito personagem, mas no final chegamos à conclusão que era melhor não, teve divergências, mas, aliás, é preciso anunciar que a equipe, não, não vou falar agora não. É, agora Popeye. Popeye foi um Robert Altman, em 1980, eu acho esse filme genial, eu acho demais, a crítica na época odiou o filme, o público também, mas depois as crianças gostaram, deu um monte de dinheiro e tal, não sei o quê, e é um filme que tem o Robin Williams, tem a Shelley Duvall, escrito pelo Julius Pfeiffer, que é uma coisa muito fina. Eu não sabia que era ele que escrevia, não. É, então, e tem uma participação do Klaus Wurman no meio do negócio. É, Klaus Wurman, pra quem não sabe, é o cara que desenhou a capa do revólver dos Beatles, é o cara que, quando o Paul McCartney saiu dos Beatles, quase que ele virou o baixista da banda. Oi, é, meu. E o cara tocou com o BB King, tocou com o Kyle Simon. Ah, tá bom, né? E tem um quadrinho sobre o que ele fez, falando de como ele fez a capa do revólver, né? Ah, tem isso? Sim, tem uma história em quadrinho que ele fez falando da produção do negócio. Eu já fiquei pensando em tirar um sabático, planejei, assim, ir pra Hamburgo, aprender alemão e fazer a biografia do Klaus Wurman, porque eu sou fã desse cara. E aí tem ele e pronto, então fica na lista. E contra crianças não há argumentos. Se as crianças gostaram, os críticos quiserem dar. Bom, eu anuncio que a equipe de especialistas é formada por eu, eu mesmo, eu, Rogério. Nós todos discutimos muito, tivemos nossas divergências e acho que, enfim, não estou completamente satisfeito com essa lista, mas vamos nessa. E vamos agora para os três primeiros lugares da lista. Em terceiro lugar, Modeste Blaze, do Joseph Lozen. O filme, com a Monica Vitt, é uma zona. O filme tem erros de continuidade feitos intencionalmente. Os caras brigaram no meio do negócio. O Dick Bogart brigou com a Monica Vitt. O Antonioni estava no meio da... Foi acompanhar ela e o Joseph Lozen expulsou ele do negócio. Foi caos. O filme é uma bagunça, mas está na lista, porque tem a Monica Vitt e tem o Joseph Lozen, que é um diretor comunista expulso dos Estados Unidos no macartismo e eu sou fã dele. E o filme pode ser toda essa coisa equivocada, mas está em terceiro lugar porque eu quis. É, por isso é, sabia. É, porque sim. É, porque sim. É, porque sim. É, porque sim, né? É, é. É, entre Rogério, 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 entendeu? Ganhou o Rogério. Ganhou o Rogério. E em segundo lugar, o Batman, do William Dozier. É o filme... Ele fez a série de TV nos anos 60 e fez o filme. Ah, tá. E é a melhor coisa que já foi feita com o Batman em todos os tempos. Nunca teve uma coisa tão boa, nem história em quadrinhos. Tem o Caio Oliveira, né? Que fez os quadrinhos ótimos dele. Eu acho que talvez seja a segunda melhor coisa feita com o Batman. Eu gosto do Batman eternamente, que tem o peitinho e tal. Eu acho muito bom, porque tem uma coisa sexual, é pra criança, é colorido, é legal, né? E tem peitinho. E tem peitinho no Batman, porra, porra, aquele Batman é... É o melhor filme de super-heróis também, de qualquer maneira. Bom, né? Igual pra quem gosta de filme de super-heróis. Bom, em primeiro lugar, um filme escolhido foi unanimidade no júri. E todos eles concordaram que é, de fato, o melhor filme de todos os tempos. É um filme produzido, dirigido e protagonizado por Guilherme Lorand. Ah, é! Domets! Porra! E está aqui, para entregar o prêmio, Gustavo Piqueira, o autor da história em quadril, Domets. Poxa, me sinto realizado, porra, me sinto muito realizado, porra. Muito obrigado, primeiro, a Academia, Rogério, Rogério, Rogério. Quero agradecer muito a Gustavo também, por ter plasmado aquela história, pra que eu pudesse me mergulhar. Agradecer ao Domex, que foi uma parceria muito grande, uma entrega, uma coisa. E só agradeço a todo mundo, muito obrigado mesmo. Obrigado por estar no topo da lista e com esses grandes heróis brasileiros aqui. Viva, Domex! Viva! Gustavo, você pode falar alguma coisa do que foi a emoção de ver teus personagens? Eu acho que se pensa, pensa quando Mário Puzzo escreveu o Godfather, ele criou o Vito Corleone. E ele criou um personagem complexo, mais ou menos como eu fiz com o Domex. Ainda que falem que ele era um sub-Schwarzenegro, o Domex, ele tem muitas camadas, é um personagem complexo. Mas você cria com as camadas. Mas eu tenho certeza que quando Mário Puzzo viu o Marlon Brando, com aqueles algodão na bochecha, fazendo aquilo, ele falou, nossa, não é uma questão de ser fiel, é uma questão de transformar uma história rica, cheia de camadas, como personagens ricos, como Vito Corleone e Domex. Mas na mão de um gênio, como o Marlon Brando ou o Guilherme, você transforma num mito, né? Você transforma em uma outra coisa. Então não é uma questão de falar, ah, é fiel original, não é fiel original. É tipo, é elevar um personagem que já era muito complexo, já era muito profundo, a uma dimensão que é tipo mítica, né? Dimensão. Porra, olha, é uma coisa assim, muito obrigado, eu agradeço a confiança e a entrega que foi muitos meses em produção do papel. e não deve ter sido fácil. Não foi, não foi, a família aprendeu. Pô, muito obrigado, pô, muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos. Obrigado, obrigado, só apenas obrigado. Bom, eu queria agradecer aqui os nossos convidados, a presença de Gustavo Piqueira, autor do Domex, autor de ar-condicionado, autor das capas da Veneta. As melhores capas do meio editorial de quadrinhos brasileiros. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que estão aí atrás, das câmeras, muito obrigado a todo mundo. Olá, eu sou Rubens Evaldo Filhos Jr. e você está assistindo Monstra Interpreta, um canal recheado de interpretações cênicas por atores de Hollywood e diretores da Nova Bollywood. No episódio de hoje, nós vamos assistir a uma interpretação de Domex, esse quadrinho maravilhoso que saiu pela Veneta. Fique agora com a diversão, prepare a pipoca e um risadão. É, espera um pouco, eu não inventei você há mais de 30 anos para aparecer do nada, provavelmente na intenção de infilar uns pedaços de pizza e ainda por cima da razão o pivete numa discussão contra mim. Estamos aqui para comer pizza, não para filosofar. A pizza não chegou. Eu sei. Já faz quanto tempo que a gente pediu? Mais de 40 minutos. Mais de 40 minutos? Ah, certeza que eles esqueceram. Quer que eu ligue lá? Eu ligo. Você? Qual é o número? Espera aí, deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. Alô, boa noite. Eu gostaria de me informar sobre um pedido. Meia peperoni especial. Meia catupe rico em calabresa. Exato, peperoni especial. Ok. Ok. Obrigado. Para você também. E aí? Eles disseram que o motoboy já saiu. Porra, Domex. Essa é desculpa ao padrão. Não falaram mais nada? O motivo do atraso? Não. Porra, os caras te enrolaram. Cacete, hein, Domex. Eu sou um androide. Me ofereci para ligar e perguntar da pizza. Eu liguei e perguntei da pizza. Eles responderam. Ah, o motoboy já saiu. Estou lhes retransmitindo a resposta. Podem continuar a conversa. Não quero atrabalhar. Não tenho muito o que continuar, não. Era só aquilo mesmo que eu falei. No alto de toda essa grande experiência. Como se o que você faz hoje seja diferente do que eu fiz. Completamente diferente. Nunca fiz nada parecido com isso aí, não. Nunca cheguei nem de perto a fazer um Sub-Schwasenegger programado para salvar loiras de top 10. Sub-Schwasenegger. Sub-Schwasenegger. De onde você acha que vê esse cabelo espetado, esses óculos, essa queixada, essa total falta de expressão? Você não passa de uma versão Sub-Urbana do Exterminador do Futuro. Não. Não olha pra mim. Eu já expliquei. Na época era moda. Quanta riqueza cultural, não? Quanto repertório. Schwasenegger, filmes pornô, serpentes gigantescas. Olha, estou achando que essa conversa toda é só pra justificar a sua preguiça em tomar um rumo na vida. Quem disse que eu não tomei rumo na vida? Tomou? Isso pra mim é novidade. Tomei? Tomo? Todos os dias muitos rumos. E no dia seguinte você esquece todos. Acorda, troca de cueca, troca de rumo. Troca de estilo, troca de cabelo, troca de causa, troca de sonhos. Lembra quando, por causa de uma crise hídrica, você cronometrava o tempo que gastava no banho? E divulgava em todas as suas redes sociais o placar do dia? Se vão gloriando por tomar um banho de, sei lá, 22 segundos? Sim, eu estava contribuindo para uma causa importante. Que assim que ela saiu das manchetes, você deixou pra trás rapidinho e trocou por outra causa importante que deve ter visto no anúncio de cerveja, numa embalagem de batata frita, num, sei lá, coisa qualquer que uma marca lança seu manifesto pra apresentar seu propósito a um bando de trouxas carentes por alguma bandeira. Ha! Ha! Agora eu que estou dando gargalhadas. Daqui 20 anos, você estará conversando com seu filho, esperando uma porra de uma pizza e aguentando ele te recriminar. Nossa! Que triste! Você era daqueles que fazia ativismo cosmético? Que vida triste! Achava que marcas proporcionavam experiências? Tirava selfie no elevador? Postava com hashtags? Pegue só! Que vida triste! Você acha que vai me convencer de que o mundo povoado por coisa como este bobalhão inexpressivo aqui é melhor do que o mundo de hoje? Eu estou achando é que você já virou um daqueles velhos saudosistas. Sabe? Daqueles que ficam resmungando. Ai! No meu tempo era melhor. Que tudo que pertence ao passado é muito melhor do que existe no presente. Não faz sentido olharmos para o passado com os olhos do presente. Nem vice-versa. Seja qual for a época em causa o olhar é sempre cultural. O passado é sempre melhor do que o presente sim. Ao menos o meu. E é o que importa. De que me serve o seu presente? De que me serve se você está cheio de sonhos? Quer dizer, você não. Que é meu filho. Mas, sei lá, o Paulo Alexandre. Não, o Paulo Alexandre não porque ele ficou um tempão preso. Mas o Nenéco. De que me servem os sonhos do Nenéco? Fala-se sempre na realidade aquela vida que se planejou com imaginação. Não sabia que além de matar serpentes ele também ministrava palestras motivacionais. Se o Nenéco estiver neste exato instante em êxtase pensando que nunca houve tempo como agora de que me serve? É belo ver as coisas mas não há nada cabelo em estrelas. Falou o Mr. Empatia. Um androide inespressivo criado por uma mente neoliberal dos anos 80 sabe tudo da vida. A vida só é bela de longe. No fundo ela não nos reserva mais do que o tédio de um dia de aula. Dá um tempo do Nenés. A gente sofre pela gente mesmo. A gente sorri pra gente mesmo. Nisso ele tem razão. se eu seu pai morro você vai ficar mais ou menos triste do que quando o pai Duto não morreu. Sim é inútil supor que se possa transmitir a alguém suas experiências. Todos vivem sós cometem erros e morrem sós. Clichês e mais clichês para justificar visões estreitas e egoístas que tanto mal vem causando por aí. Ser contra o mal não torna ninguém bom. Olha vamos encerrar isso aqui? Eu vivi o ridículo do meu tempo e você com seu ativismo de sofá vive o do seu. Ponto final. O homem como reitera as besteiras de sua época. E você cala a boca também Domex. Você está aqui de penetra só querendo ver o ciclo pegar... Olha lá a campainha desta vez a pizza. Domex, meu querido, já vou avisando só um pedaço, ok? Só um pedaço. Porra, demorou, hein? Vocês não estão da pizzaria? Se você tiver coragem, tempo, disposição, vontade de contestar essa lista, faça isso. Conteste essa lista, escreva sua opinião, diga que Rogério estava errado, porque ele pode estar errado, assista os outros conteúdos e conteste todos os conteúdos. Conteste, Rogério, de parte. Como isso? Faça valer a sua opinião aqui, entendeu? Nossa, teve uma vez que eu estive errado. Você não vai me convidar nunca mais, né? E a gente se vê no próximo vídeo de Venetá. Bom, hora de ler os comentários. Quadrinho Guê. Tchau. Tchau, tchau.